O equipamento que a gente usa para a isca natural é um equipamento já conhecido para quem pratica pesca oceânica, material bem reforçado com um draco ou multifio de boa resistência para a hora do embarque do peixe, você tem mais uma oportunidade de não se machucar. A linha principal que nós usamos é uma linha 0,45 ou 0,50 nesses termos, com aproximadamente uns 400 metros de linha na bobina desse equipamento. Pode ser molinete ou carretilha para iscas naturais. Uma vara de 30 a 60 libras com snap e daqui parte a isca natural com um empate de aço de aproximadamente um metro de comprimento de 70 a 80 libras, que vai conectado aqui nessa parte. Essa é da isca natural. Para isca artificial, um equipamento um pouco mais leve, a partir daqui nós usamos uma isca um pouco pesada, porque o local que nós fazemos esse tipo de pesca é um arremesso contra o vento e um pouco longe. Tem uma ondulação muito grande e você com a isca leve não consegue fazer esses arremessos longos. Usamos isca entre 60 e 80 gramas de peso para poder alcançar o local onde o peixe está atuando. Então, é um equipamento que tem aqui aproximadamente uns 300 metros de linha 0,40, também com um draco para aguentar o impacto da isca, por ela ser muito pesada. Uma vara também de aproximadamente 30 a 40 libras. Nós usamos até uma proteção no dedo, porque são muitos arremessos com a isca pesada e termina estourando o dedo de tanto impacto que faz. Então, esse é o material que a gente usa para a isca artificial, esse tipo de pescaria. Bom, o tipo de isca que a gente usa são esses tipos aqui. Essa daqui é encontrada no comércio, mas não dá para ser usada com o peso que ela tem. Então, nós furamos essa isca, colocamos chumbo nela para aumentar o peso até o peso chegar ao que a gente acha o ideal para o arremesso. Trocamos as garateias, colocamos umas garateias um pouco mais reforçadas, tipo essa daqui, que é uma garateia 4 barra 0, três vezes reforçada. Partindo daí, essa isca é considerada uma isca pronta para esse tipo de pescaria. Pela dificuldade que nós temos de encontrar iscas prontas no comércio, então eu desenvolvi essa isca aqui. Já com o peso ideal, eu confecciono essas iscas, já temos um bom resultado com elas. É uma isca de 80 gramas de peso, feita em madeira, com as garateias já reforçadas. Essas cores aqui, elas têm funcionado bastante, têm dado bons resultados para a gente aqui.